Você aproxia a gânica Eu tô chegando devagar e bonitinho Vim parando no caminho pra chegar de madrugada Sou conhecido como beijador de China E vim fazer uma faxina nos beijos da mulher Alguma tchanga que nunca beijo na boca Eu passo ela, pica a louca, só na base do retos Eu sou manhoso no cabo da beijaria Quem é que não arrepia com beijinho no pescoço? Eu vou beijar a grandona e a pequena A loirinha e a morena, a marrozinha e a preta Vou me atracar, a beijar a riveria Pode avisar as corias que eu tô lambendo espoleta Eu vou beijar a grandona e a pequena A loirinha e a morena, a marrozinha e a preta Vou me atracar, a beijar a riveria Pode avisar as corias que eu tô lambendo espoleta Eu tô chegando devagar e bonitinho Vim parando no caminho pra chegar ver madrugada Sou conhecido como beijador da China E vi fazer uma faxina nos beijos da mulherada Alguma tchanga que nunca beijo na boca Eu passo ela a ficar louca só na base do retoço Eu sou manholo no cabo da beijaria Quem é que não arrepia com beijinho no pescoço Eu vou beijar a grandona e a pequena A loirinha e a morena, a marrozinha e a preta Vou me atacar a beijar na revirinha Pode avisar na escurinha que eu tô lambendo espoleta Eu vou beijar a grandona e a pequena A loirinha e a morena, a marrozinha e a preta Vou me atacar a beijar na revirinha Pode avisar na escurinha que eu tô lambendo espoleta Se eu continuar a beijar dessa maneira No final da brincadeira posso até morrer a míngua Mas a vontade e a sorte me desafiam E eu vou beijar as gurinha do pezinho até a linda No fim do baile eu sigo minha jornada Cantando pra mulherada com carinho e muito amor Elas também sei que vão se recordar Com certeza vão lembrar do gaúcho beijador Eu vou beijar a grandona e a pequena A loirinha e a morena, a marrozinha e a preta Vou me atacar a beijar na revirinha Pode avisar na escurinha que eu tô lambendo espoleta Eu vou beijar a grandona e a pequena A loirinha e a morena, a marrozinha e a preta Vou me atacar a beijar na revirinha Pode avisar na revirinha que eu tô lambendo espoleta Eu vou beijar a grandona e a feliz